Música Como os céus foram, não se destra em mão Maquiar com pó, vou apagar Me acerta a tensão, nem vento nem mar Vou retirar a mão, sem lhe faltar Corro de quase, rosto quase seu Página aberta só, sombra da mão Te endereçar ou não, carta na mão Lambeu para fechar, resguardar Novo branco cru, sem cor em flor Cores quase, rosto quase seu Rio, vivo, verde, estava sem ver a parede Que ao viver, fez Daquilo que se vê, aparecer Indecifrando, desabilei Cores quase, rosto quase seu Música 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 Música